Fala Amazon Hunter, como é que vai? Tudo bem? Bom, olha só, eu quero fazer esse vídeo super rápido, é pra te falar de um item que pode melhorar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eu quero falar aqui sobre hidratação. Há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com duas especialistas, duas nutricionistas esportivas, as gêmeas da nutrição, a Erika e a Narayana Heine. E elas me falaram, puderam colocar algumas situações sobre hidratação. Elas cuidam de vários atletas olímpicos. Elas me falaram, Fábio, olha, quando você está em uma corrida, quando você está em um processo de alto desempenho, quando você já sente sede, você já está em processo de desidratação. E normalmente perde-se aí 2% de desempenho, de resultado mesmo. E isso é medido com esses atletas, mas trazendo para o nosso mundo, o mundo de um empreendedor, um empreendedor que trabalha online, um empreendedor que trabalha muitas horas do dia, ou até mesmo que tem as horas para fazer as coisas que gosta. Mas só de você prestar mais atenção na hidratação vai gerar um resultado muito melhor para você. E nessa semana teve uma pessoa, uma das gerentes de conta que trabalha com a gente, ela teve pedras nos rins, né? E a gente conversando sobre essa questão de hidratação, eu conversando com vários amigos meus, vários alunos, por exemplo, do Amazon Hunter, se eles têm o hábito de ter a hidratação, de beber água todos os dias. Ah não, Fábio, mas eu esqueço, mas isso eu não lembro. E N situações. Esse vídeo aqui é para te ajudar de N situações. Eu particularmente, eu amo beber água, já tem alguns anos que eu realmente tenho todos, toda hora eu bebo água, eu tenho a minha garrafa de água do lado o tempo todo. E eu queria disponibilizar aqui embaixo para você desse vídeo uma lista. Qual é a ideia? É que na sua garrafa de água, uma garrafa de dois litros, você consiga beber dois litros. Mas é claro que quem não tem esse costume vai ser aos poucos. Mas se você tem uma mensagem motivacional para você, isso vai te ajudar e muito de você conseguir beber mais água durante o dia. Quais são os benefícios reais da água, né? Então a gente tem vários benefícios. Benefícios de você, por exemplo, não ter problemas renais, questão de pele, questão de inchaço, melhora no intestino. E N situações que provavelmente você já sabe quais são os benefícios, mas muitas vezes a gente não coloca em prática. Só de você colocar em prática essa questão de hidratação, e é para agora, é para hoje, começar hoje, separar uma garrafa, você já setar na sua cabeça, e depois você vai me contar o tanto que isso foi bom para você, de você ter colocado contínuo para que você possa beber mais água no dia. Aqui embaixo desse vídeo, como eu falei, vai ter várias frases motivacionais e eu quero um help seu, uma ajuda sua, que na verdade você vai estar me ajudando e se ajudando. Você vai entender o que é isso. Eu vou colocar em branco, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 11 horas, alguns horários, e entre essa lista que eu vou colocar aqui, vão ser várias frases motivacionais. Qual para você seria uma frase mais impactante para você naquele momento? Ah, 7 horas da manhã. Poxa, eu tenho várias frases aqui, eu vou escolher uma e vou colocar nas 7 horas. O que você vai fazer? No comentário desse vídeo, você vai pegar essas horas, 7 horas, 9 horas, vai estar, é só copiar e colar daqui de baixo, 7 horas, 9 horas, vai colar no comentário e vai pegar as frases que você acredita que para você fazem mais sentido, que você olha assim, poxa, essa palavra aqui, 7 horas da manhã, ela é para mim. Se eu tiver essa mensagem motivacional, eu vou lembrar de beber água. Na verdade, depois você vai pegar esse papel, vai poder colocar na sua garrafa e vai começar cada vez mais, ter essa vontade e realmente ter o resultado de beber 2 litros por dia ou até vezes mais. E aí tendo um fluxo melhor no seu cérebro, trabalhando melhor, sorrindo mais, e N situações que a gente beber mais água, se hidratar melhor, vai te proporcionar, tá bom? Então, faça aqui agora, copia e cola nos comentários, escolhe. 7 horas da manhã, essa é a frase que para mim seria a melhor, de todas essas frases, essa vai ser a melhor frase para me motivar a beber água, ok? Um forte abraço e eu espero seus comentários aqui embaixo. Até mais!